Os trabalhadores da Johnson de São José dos Campos cruzaram os braços esta manhã. Eles atrasaram em duas horas a entrada do primeiro turno devido a demissão de cinco funcionários. O Sindicato dos Químicos informou que vai mover uma ação contra a empresa, já que os trabalhadores demitidos seriam sindicalistas. Uma nova paralisação deve acontecer na entrada do terceiro turno. Em nota, Johnson informou que desligou os cinco funcionários por desempenho insatisfatório e que a decisão é legal e está amparada pela justiça. São José dos Campos vai ganhar um catálogo com o patrimônio arbóreo do Parque Vicentina Aranha. O mapeamento das espécies já começou. O Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos conta com cerca de duas mil árvores, que a partir de agora serão mapeadas. O objetivo é traçar um plano de conservação das diferentes espécies existentes no local. Esse levantamento arbóreo vai fazer com que a gente conheça todas as árvores existentes e as formas de tratamento, a saúde dessas árvores, como é que está, quando é que é a poda, quando é que ela fica mais sensível às intempéries. E todo esse processo faz parte de um início de um processo de restauração do parque. O trabalho será realizado durante os próximos três meses por uma equipe de engenheiros florestais, que contam com o auxílio de um GPS para a localização precisa das espécies. Os estudos devem qualificar o estado em que se encontra cada uma delas. A gente tem que localizar onde está cada árvore, então a gente usa um GPS de precisão, um GPS topográfico, e depois cada árvore recebe uma plaqueta, fica fixada no chão, seria uma placa de patrimônio, como se fosse. E para identificar. Então cada árvore tem um número serial, então a gente vai saber, vai ter a quantificação de quantas árvores tem e aonde elas estão localizadas. Os dados coletados com esse trabalho darão origem a um mapa temático, que além de auxiliar a própria equipe de manutenção do parque, servirá para os visitantes, que irão conhecer mais sobre cada espécie e suas características. Esse catálogo é o que nós esperamos muito, que a gente vai ter, inclusive, georreferenciado onde é que estão localizadas essas árvores, a identificação dessas árvores, e a gente vai deixar disponível para a população conhecer o que é que existe nesse espaço que é público, e também fazer com que a gente possa, dentro de um projeto paisagístico maior, respeitar o passado, tudo que já aconteceu aqui dentro. Confira agora o que diz a previsão do tempo para hoje em toda a região. Os detalhes com a somar meteorologia. Uma massa de ar seco atua sobre o sudeste, assim o Vale do Paraíba, Serra e Litoral Norte ficam com o tempo aberto com predomínio de sol durante toda a tarde. Pode chover no fim do período devido ao calor. As temperaturas ficam em elevação. As máximas chegam aos 25 graus em Campos do Jordão, 29 graus em Caraguatatuba, 31 graus em Taubaté e 32 graus em Lorena. O trailer do cartão eletrônico retoma as atividades. O objetivo do serviço itinerante é ampliar ainda mais o número de usuários do sistema, que tem atualmente cerca de 340 mil cartões emitidos. As informações com Pedro Almeida. O serviço é oferecido desde janeiro desse ano, e até agora já emitiu mais de mil cartões, que facilitaram o acesso dos moradores ao transporte público da cidade. E esse serviço deverá ser ampliado a partir dessa semana. Ao meu lado está Ronaldo Gonçalves, diretor do Departamento de Transporte Público da cidade. Ronaldo, como esse serviço, como é desenvolvido? O trailer do consórcio está sendo estacionado em locais estratégicos, a partir de levantamentos que fizemos, de quais seriam os bairros com o maior número de usuários do sistema de transporte público, pagando com dinheiro. O trailer, a partir da apresentação do RG, do SIC e de um comprovante de endereço do usuário, emite na mesma hora o cartão, a emissão é gratuita, e somente com o cartão o usuário pode se valer da integração, ou seja, ele utiliza um, dois ou até três ônibus, no mesmo sentido de direção, no período de duas horas e entre regiões diferentes, pagando apenas uma única passagem, coisa que não é possível com dinheiro, e não era possível antigamente com o passo de papel. E para o morador que deseja esse cartão, o que ele precisa fazer? Onde que esse trailer vai estar? Os cartões comuns são emitidos apenas com a apresentação de uma cópia simples de SIC, RG e comprovante de endereço. Idosos e deficientes precisam se dirigir à agência acesso livre, no terminal central, e estudantes que tenham a ficha preenchida e carimbada pela instituição de ensino, podem emitir o cartão também no trailer, ou dirigir-se até a agência do consórcio 123, que fica na avenida Rui Barbosa, número 15. Esse trailer também visita os bairros. Qual que é a programação para essa semana? Bom, na terça-feira o trailer estará atendendo no Jardim Galo Branco, quarta e quinta-feira no Jardim Morumbi, e na sexta e no sábado no bairro 31 de Março. A programação está sempre divulgada no site da Prefeitura Municipal. Qual que é a expectativa de atendimento? Olha, nós temos bairros hoje em São José, que apresenta já um número de pagantes em dinheiro em torno de 5 a 10% só. E nós temos bairros que ainda atendem a praticamente 40, 45% em dinheiro. Nosso objetivo é trazer o maior número possível, equacionar essa emissão de cartão, para que todos se utilizem da integração e consigam uma economia real. Obrigado. Mais informações no site www.sjc.sp.gov.br. Pedro Almeida de São José dos Campos para o Bande Cidade. E no próximo bloco do Bande Cidade, pesquisa revela que 25% dos alunos da rede de ensino de São José dos Campos sofrem de alteração na coluna. A mochila seria um dos principais problemas. A gente volta já, agora 1h08.